...público que se faz presente nessa Casa de Leis, sejam sempre muito bem-vindos. Eu retorno a essa tribuna muito rapidamente para falar desse requerimento proposto por esta vereadora, no que tange ao pedido aí de como se encontram as obras, como que se dá a questão dessa continuidade da retomada da obra, da construção da praça multiuso localizada lá no Jardim Continental. Essa praça é uma área que abrange um quarteirão, um quarteirão grande, acho que os nobres pares devem ter conhecimento desse local, foi iniciada na gestão passada e teve ali a promessa de ser concluída e até hoje é um espaço, como diz o vereador José Luiz, como diz você em visita a um local que as nossas praças, as nossas cidades são apenas um apanhado de grama, este local se faz com um apanhado de gramas e alguns postes ali sem utilidade nenhuma àquela população. Então, eu venho requerer aí do prefeito Daniel, juntamente com o secretário de obras, encarecidamente para que conclua, para que sinalize como é que essa praça vai ser retomada às obras. Por quê? Deixa eu só verificar aqui. Foi logo no início da minha legislatura, o ano passado, foi o requerimento de número 8. Provavelmente, no início de fevereiro, eu fiz um requerimento no mesmo sentido, doutor Nardi, solicitando quando se daria a retomada dessa obra, que se faz de muita importância para os moradores daquele local e o que eu tive de resposta ali é que as obras seriam retomadas assim que houvesse um equilíbrio financeiro e um ajuste de pagamento com a empresa contratada. Ora, já se passou um ano e meio, se for em fevereiro, já se passou um ano e meio praticamente e essa praça se encontra da mesma forma. E mais, aí eu falo, colocaria uma aspas aqui, eu falo do que o prefeito, uma vez estando numa emissora, um munícipe acabou ligando na rádio, cobrando essa praça e o prefeito obteve como resposta que ele seria uma das principais retomadas dessa obra em curto prazo. e já se passou alguns meses aí e a gente viu que não foram retomadas. Então, assim, eu venho pedir em nome da população daquele local, não só do Continental, mas acredito que do Costa e Silva, do Toffoli ali. Quando a gente valoriza, João, e você está na mesma situação que eu, nós estamos lá na ponta da periferia e tenho certeza que essas pessoas que estão aqui hoje estão reivindicando alguma coisa, porque quando a gente precisa, a gente tem que ir à luta, sim. E eu estou aqui reivindicando pelos moradores daquele bairro lá, eles merecem, bem como todos os lugares da nossa cidade. Quando nós fomos eleitos, nós fomos eleitos para representar a população. Então, é mais que justo e é um dever nosso, quase uma obrigação nós estarmos aqui pedindo por eles, eu não venho fazer uma questão pessoal aqui, um pedido pessoal, mas eu venho pedir para o prefeito Daniel, uma vez que ele também assumiu esse compromisso, numa emissora de rádio, com certeza foi uma promessa dele de campanha, e eu, como representante do povo e principalmente dessa região aqui, no caso do requerimento, eu venho cobrar uma postura ou uma nova resposta que não seja essa. Porque, como diz o vereador José Luiz, que entende, tem mais propriedade para falar do assunto, a prefeitura nunca esteve numa situação tão boa como se encontra atualmente. Então, assim, quando a gente realiza obras ou a gente conclui obras, nós estamos valorizando as pessoas, nós estamos valorizando os lugares. E a nossa cidade, bem como o que cada um pede, merece ser valorizado. A população certamente vai ter todo o respeito e o apoio para a administração quando se, quando as coisas acontecem, e claro, nós também, porque o que a gente traz de reivindicação é a reivindicação do que as pessoas estão precisando. Então, fica aí novamente o meu pedido para que o prefeito venha, dê uma resposta a esse requerimento, novamente fazendo pela segunda vez, e que seja uma resposta boa, uma resposta de conclusão da obra. E que se ela for concluída, que os vereadores, aqui eu faço também uma crítica, que os vereadores, só para concluir, presidente, que os vereadores que vêm a essa tribuna, que buscam o que a população está precisando, levem o crédito também. A gente está vendo que a gente pede, quando é feito alguma coisa, sequer é mencionado o nome do vereador que fez o requerimento solicitando a melhoria de tal obra. Então, eu espero que o prefeito envie, juntamente com o secretário de obras, uma resposta positiva acerca dessa obra.